Espero o caminhão passar pra falar. Bom dia, filha. Como estamos? Hoje é dia... nem sei que dia é hoje. Hoje é domingo. É o último dia dos jogos abertos. E ontem eu ganhei o 110 metros com barreira com a marca de 14,96 na pista de Lages. Já acho que 2017, 57 jogos abertos. Faz exatos 10 anos desde a minha primeira vitória nos jogos abertos, 110 metros com barreira. Em 2007 eu corri em Itajaí, ganhei do Jeziel, do Fábio Sarkov, sei lá, um cara que fez o Decato também. E eu era o Fabiano, Fabiano. E mais um outro magrelão assim, de camisa branca. Depois eu te mostro a foto. Foi muito legal, foi o primeiro jazz que vocês me acompanharam, eu e a mãe. Você foi junto comigo no pódio, como já deve ter visto fotos, apesar de estar dormindo. Não tem nenhum problema. Então a mãe deu a medalha lá, foi bem bacana. Solta em altura eu fiz também no dia anterior, na sexta-feira. A sexta foi dia 3, sábado foi dia 4, hoje é domingo dia 5. Bastante barulho pra gravar, né? Faz parte. Vamos na beira da BR-252. Ah, o helicóptero bem no alto, não vai dar pra ver. Nem eu tô vendo que nem se ele é o foco, que tá um sol, né? Enfim. Fiz uma altura também, mas foi meio bosta. Não sei o que que tava acontecendo. Na verdade eu já não tava treinando muito bem com a altura. Aí eu fiz uma estratégia toda renga lá. Eu fiz o 75 como inicial e depois pudei pro 85. Porque eu tava me sentindo bem, eu não sei o que que tava acontecendo. Que depois eu não desenvolvi e aí o 85 eu não passei. Aí eu falei, meu, foi super horrível. Fiquei em nono daí, filha. Foi meio chato. Foi primeiro assim, então foi bem ruim. Eu tava brigando muito com a tua mãe também. Foi bem difícil me recuperar pra depois correr o 110. Mas... E ainda no 110 teve várias coisas. Tipo, primeiro eu tava pra correr com o Jussiei e com o Felipe. Então ia ser bom assim, porque eles... Choveu um monte, daí eles só podiam fazer... Só queriam usar três raios. Por conta da pista assim, né? Da integridade física dos atletas lá. Pera aí. Achei que eu já tinha pausado o vídeo. E aí... Aí o Thiago, que é um cara do São José lá. Estava na frente do ranking, não queria correr sozinho. Aí mudaram, me rebaixaram pra correr com o Dani Moser e com um cara que eu nem conheço lá. Aí eu falei, afim, mas foda-se, né? Vou dar. E aí, por sorte, a marca se interviu e a gente conseguiu correr os quatro na mesma série, na primeira série. O Thiago queimou o primeiro tiro. O segundo falhou a arma. E o terceiro saiu muito bem. Rasgue, rasgue, rasgando, assim, foi muito louco. Depois, bom, você já deve ter visto esse vídeo também. E aí, o meu ganho foi muito massa. Na raia 1, assim, foi bem lucky. Mas então tá, deixa eu ir lá, que acho que eles estão querendo, estão me procurando já. Ó, quando é silencioso é legal, ó. Tem um passarinho. Mas tá bom, filho. Te amo, viu? Ah, e tem foto com medalha. Eu tô carregando medalha ainda, mas você também já viu. Beijo.